Eu vou centos queimam Pô vou casar minha pra sentar Se não conhece já ouviu falar Estou entendendo a sua cor como sempre Para o fundo pip racial Toca Volgada Toca Volgada Soca Volgada Toca Volgada Vou casar minha pra sentar Mamãe, eu não quero ver que ela entende Eu quero ver que ela entende Eu quero ver que ela entende Se bem louco, me dá pra um carinho Toca valgada Toca valgada Legendas por TIAGO ANDERSON